Item 26, processo 48.500, 21.32, 2013 e 94. Solicitação de prorrogação do prazo de vigência da concessão da UHE Jaguará, otorgada a empresa CEMIG, geração e transmissão S.A., localizados no município de Sacramento, no estado de Minas Gerais e Rifaína, no estado de São Paulo. Diretor e relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 7 de fevereiro de 2013, a CEMIG, geração e transmissão S.A., CEMIG-GT, apresentou à ANEL o requerimento de prorrogação do prazo de vigência da concessão da central geradora UHE Jaguará, objeto do contrato de concessão 07-2000-1997. Em 26 de fevereiro de 2013, essa concessionária encaminhou cópia do referido requerimento para o Ministério de Minas e Energia, visando prevenir e resguardar seus direitos. Em 1 de março de 2013, a CEMIG-GT enviou à SCG cópia da carta enviada ao Ministério de Minas e Energia. Em 19 de março de 2013, a SCG manifestou-se no sentido de recomendar ao Ministério de Minas e Energia que a solicitação formulada pela CEMIG-GT de prorrogação por 20 anos do prazo de vigência do contrato de concessão da UHE não seja conhecida por intempestiva. Em 8 de abril de 2013, a PGE opinou pelo indeferimento do pedido de prorrogação do contrato de concessão 07-97. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Maria Celeste de Marans, representante da CEMIG-GT de transmissão S.A. Boa tarde. Dirijo-me inicialmente ao nosso Diretor-Geral da Agência, Dr. Romero Rufino, com os nossos respeitosos cumprimentos, e aos demais diretores, Dr. André Pipitone e Dr. Divaldo Santana, e ao Sr. Federico Lopes, secretário-geral, e o Sr. Subprocurador, Dr. Marcelo Escalante. Trata-se, nessa presente data, de um pedido de prorrogação da Companhia Energética de Minas Gerais, da Usina Hidrelétrica de Jaguara. Estamos aqui, senhores, respeitosamente, para sustentar o direito da CEMIG na prorrogação desses contratos. Primeiramente, é preciso que se diga que a CEMIG, como todos já conhecem, tem um contrato celebrado em 1997, que a torna um caso singular na questão da concessão no direito brasileiro. Por que nós estamos dizendo que o caso da CEMIG é singular, único e personalíssimo? Porque nós temos uma cláusula, exatamente nesse contrato de concessão da Usina de Jaguara, que nos garante, nessa exata cláusula quarta, a prorrogação por mais de 20 anos dessa concessão. Que não se diga, como em preliminar, a nota técnica da ANEL, que seria o nosso pedido intempestivo. Vejam que a própria Procuradoria Geral não se ateve a essa possibilidade de não acolhimento do pedido por intempestividade. Vejam, a Procuradoria, ela adentrou o mérito no sentido, portanto, que o recurso deveria ser conhecido, embora, no mérito, opinou pelo seu interferimento. Intempestividade, alegar-se nesse momento em que a companhia, primeiro, não manifestou seu interesse após a edição da medida provisória 579 em relação a essa usina. Ela não manifestou interesse e sequer aderiu às regras da então medida provisória 579, hoje convertida na Lei 12.783. Ora, se nós estamos entendendo e vamos demonstrar que o nosso contrato não está regido por essas novas normas, não seria crível que a companhia iria usar um prazo de um regime jurídico que ela não aderiu. E não se esqueçam, um argumento que não foi lembrado pela Procuradoria Geral, no sentido de que o artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil e, no mesmo sentido, o artigo 5º, 36 da Constituição, é claro, lei nova, entra em vigor, artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, ressalvado, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ora, se a própria lei de introdução ao Código está dizendo que lei nova não altera a situação pré-constituída, não nos venham dizer, num argumento frágil, de que esse novo regime jurídico estaria retirando o direito da companhia de pedir sua prorgação. Segundo argumento absolutamente imperativo que se diga. O artigo 19 da Lei nº 9.074, de 1995, que é o centro da argumentação da Procuradoria Geral, aqui, Daniel, ela, como está bem colocada aqui na tela, fala que a União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento, prorrogar ou não essa concessão. E, com base nesse poderá, a Procuradoria Geral, portanto, alega que é discricionário o poder dado, o poder concedente, de outorgar ou não essa prorrogação. Vejam os senhores, a lei, em tese, no artigo 19, dispôs que a União poderá. Muito bem, o que fez o poder concedente à União? Vamos passar para a cláusula quarta. Valendo-se dessa permissiva da Lei nº 9.074, o ministro da República, o ministro do Estado, o doutor Raimundo Brito, colocou uma cláusula no contrato, dizendo, as concessões de geração de energia elétrica reguladas por este contrato têm seu termo final estabelecido nos respectivos atos de outorga, conforme relacionados no anexo 1. garantida a aquelas ainda não prorrogadas nessa data, a extensão do seu prazo. Senhores, se havia faculdade e discricionalidade da União em conceder ou não a prorrogação em tese na lei, o administrador, a União, valeu-se da sua discricionalidade e garantiu no contrato a prorrogação. Ele podia ter não garantido, podia dizer, não concedida a prorrogação, ou poderá ser concedida a prorrogação, repetindo o artigo 19, mas assim não fez o poder concedente? Ele, valentes da sua discricionalidade, ele dispôs expressamente na cláusula quarta, que garantia essa extensão do prazo. Ora, se ainda se cogita de alguma discricionalidade, e eu acabo de dizer, ela foi exercida pelo ministro, pelo poder concedente, quando assinou esse contrato, vejam a terceira subcláusula. O próprio contrato também condiciona o deferimento ou indeferimento do pedido de concessão? Não. Também, sem motivação? Não. Está dito lá que esse deferimento ou não do pedido de prorrogação deverá ser feito com base em relatórios técnicos fundamentados emitidos pelo órgão de fiscalização, sendo que comprovando o descumprimento pela concessionária de suas obrigações legais. Ora, estamos aguardando, portanto, hoje ao final desse julgamento, e que está no julgamento do ministério, estes relatórios técnicos fundamentados a sustentar o deferimento ou o indeferimento desse pedido. Não há discricionalidade. Não confundam discricionalidade com abusividade. Arbitrariedade. O que nós queremos e o que nós esperamos dessa agência, que também tem no seu pórtico, na entrada desse prédio, a sua missão institucional, para a qual ela foi instituída, que ela possa agir com isenção, com serenidade, com independência, para reconhecer que o nosso direito, se não for reconhecido, deve ser motivado. O senhor procurador-geral nos alegrou muito quando citou uma passagem do professor Justem Filho, dizendo aquilo que é o cerne do nosso argumento. Diz ele que a cláusula imutável no contrato administrativo está grifado ali. É exatamente aquela que trata da equação econômica e financeira. Vejam como foi feliz e como este é o nosso argumento, que a procuradoria, inclusive, ela reproduz. Para nós, a equação econômica e financeira é o núcleo verdadeiramente imutável do contrato administrativo. E quem vai dizer que uma cláusula que prevê, que garante a prorrogação do contrato, não implica na remuneração e no retorno de investimentos e na participação dos valores que foram despendidos pelo concessionário. A cláusula de prorrogação, a cláusula de vigência, integra, sim, o equilíbrio econômico e financeiro. Portanto, nós estamos entendendo, primeiro, que houve um direito que foi assegurado por um contrato. Segundo, este direito estabilizou-se no tempo. Senhores diretores, senhor relator, doutor Romeu Rufino, passaram-se 16 anos deste contrato de 1997. Em nenhum momento o poder concedente questionou esse nosso direito. Estabilizou-se no tempo essa expectativa desse direito à prorrogação. E mais, e finalmente, não poderia a concessionária prever conduta diversa daquela se poucos meses antes do nosso pedido de prorrogação, aliás, antes da MP 579, Serra da Mesa e outros ativos da CEMIC foram prorrogados. Portanto, estamos aí lidando com uma coisa muito maior, que chama-se boa fé e confiança legítima. São primados, são cláusulas gerais outro direito que não podem ser observados. A boa fé, senhores, traduz um comportamento ético, de transparência, de lealdade com os concessionários e os agentes que estão no setor elétrico. Portanto, é esse mandamento ético que nós estamos lembrando aos senhores que está em jogo neste caso. Não tratem este caso da CEMIC como um outro qualquer. A lesão, o prejuízo, a grande irreparabilidade que essa decisão hoje será tomada, ela é muito grave. A CEMIC, portanto, espera o deferimento do seu pedido, com base na boa fé que ela teve desde o início. Ela se baseia na confiança legítima que ela depositou no poder público. e quero dizer a todos que a boa fé e a confiança legítima, senhores, ninguém e nada está acima da boa fé e da confiança legítima, nem o Estado. Por gentileza, reproduzam, sinalizem ao mercado, sinalizem aos agentes, aos investidores, que aqui no país se respeita, se há lealdade com aqueles que contratam, com boa fé e confiando no poder público. O Brasil precisa muito disso. Muito obrigada. Procuradoria. A Procuradoria reitera a conclusão do parecer 178 de 2013, opinando pelo indeferimento do pleito formulado pela CEMIC-GT. No entender da Procuradoria, a concessionária deveria ter protocolado seu pedido de prorrogação até o dia 15 de outubro de 2012, previsto no Decreto 7805 de 2012. Porém, só apresentou o pedido em 7 de fevereiro de 2013, razão pela qual o pedido é intempestivo. Na realidade, a concessionária sustenta que não se submeteu aos ditames da medida provisória 579 de 2012, pois entende que teria direito adquirido a prorrogação com base no que está previsto no seu contrato de concessão. Então, aqui há um aparente conflito entre o contrato de concessão e a Lei nº 12.783 de 2012, que, como sabemos, inaugurou um novo regime jurídico das concessões. Todavia, a Procuradoria considera que a concessionária não tem direito adquirido à prorrogação, já que se está se tratando de uma alteração de regime jurídico. Ademais, a cláusula de prorrogação prevista no contrato de concessão da CEMIG, da usina de Jaguara, é de natureza regulamentar. Portanto, deve estar sujeita à legislação em vigor. Complementando, só para deixar a diretoria mais tranquila, que, do ponto de vista jurídico, a Procuradoria não enxerga qualquer violação à boa-fé ou à confiança legítima. Apenas se está aplicando regras de direito administrativo bastante usuais aqui, nesse aparente conflito entre o contrato de concessão e o novo regime jurídico das concessões. Passo aqui ao voto. Antes, só um esclarecimento, que eu acho que todos a CEMIG com certeza sabem, mas imagino que todos também sabem, que nessa matéria, a NEO apenas opina e manda para que o poder concedente tome a decisão. Quem efetivamente decide pela prorrogação ou não é o poder concedente, no caso exercido pelo Ministério de Minas e Energia. E conforme verificou a SCG, a OHE Jaguara foi otorgada à CEMIG-GT pelo prazo de 50 anos, sendo que a atual vigência do contrato de concessão encontrará seu termo final no dia 28 de agosto de 2013. A CEMIG-GT busca respaldar a sua solicitação e a tempestividade do seu pleito, evocando o artigo 19 da Lei nº 9.074,95 e o artigo 6º do Decreto nº 1717,95 e o próprio contrato de concessão. O artigo 19 da Lei nº 9.074,95, ao estabelecer as normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviço público, dispõe que, nos casos em que o prazo remanescente da concessão fosse superior a um ano, tendo como referência a sua data de publicação, o pedido de prorrogação deveria ser apresentado em até seis meses do advento do termo final do respectivo. Observando esse comando, a segunda subclauso da cláusula 4ª do contrato de concessão, que trata da prorrogação da outorga, também indicou que o requerimento de prorrogação deveria ser apresentado em até seis meses antes do termo da vigência desse contrato. Com base nesses dispositivos, é que a CMGT baseou a tempestividade, baseou a tempestividade em seu requerimento. Entretanto, conforme observou a PGE, a possibilidade de prorrogação dos prazos de concessão alcançadas pelo artigo 19 da Lei nº 9.074,95, passou a ser disciplinada pela medida provisória nº 579, hoje já convertida na Lei nº 12.783, de 2013, que inaugurou um novo marco legislativo a respeito da matéria. O Decreto nº 7.805, de 2012, ao regulamentar a medida provisória nº 579, estabeleceu os procedimentos formais para apresentação do requerimento de prorrogação das concessões de energia elétrica, asseverando que, nos casos em que o prazo remanescente da concessão fosse igual ou inferior a 60 meses, o requerimento de prorrogação deveria ser protocolado até 15 de outubro de 2012. Dessa forma, o pleito da concessionária apresentado em 7 de fevereiro de 2013 é intempestivo. A CMGT ponderou ainda que o artigo 6º do Decreto nº 12. 717, de 1995, estabeleceu que as concessões, os direitos de exploração do serviço público e de geração de energia elétrica, referentes à usina em operação, em 14 de fevereiro de 1995, não alcançados pelo artigo 43 da Lei nº 8.987, ou seja, as concessões autorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988. Poderiam ter seus prazos prorrogados em até 20 anos. Ademais, a concessionária também faz referência à cláusula 4ª de seu contrato de concessão, transcrita a seguir, com o objetivo de alegar a garantia da prorrogação de sua concessão. Então, diz a cláusula, que já foi mencionada aí na sustentação oral, a cláusula 4ª, que diz que as concessões de geração de energia elétrica reguladas por este contrato têm um termo final estabelecido nos respectivos atos de outorga, conforme relacionados no anexo 1, garantida aquela, ainda não prorrogadas nessa data, a extensão do seu prazo nos termos do artigo 19 da Lei nº 9.074,95. Nesse sentido, a PGE afirmou que a prorrogação da concessão não consubstancia direito adquirido do concessionário, e que a redação do dispositivo contratual está claramente atrelada ao artigo 19 da Lei nº 9.074,95, que não mais se aplica ao caso. Destacou ainda que as expressões garantia e extensão devem ser interpretadas de acordo com institutos do direito administrativo, que a prorrogação é faculdade da administração pública e que tal cláusula não tem o condão de garantir a CMIG-GT a prorrogação contratual. Se assim o fosse, a concessão seria de 70 anos e não de 50 anos, o que seria ilegal, tanto pela violação da própria Lei nº 9.074,95, como do Código de Águas, que previa como 50 anos o prazo máximo de concessão hidrelétricas. Finalizou a PGE observando que o que se garante ao concessionário é a realização de suas expectativas econômicas e financeiras expressas na equação contratual, as quais são calculadas sob o prazo fixo do contrato de concessão sem considerar o prazo de uma eventual prorrogação. Por fim, cabe comentar que não cabe a alegação da falta de isonomia em relação às usinas prorrogadas antes da Lei nº 2.783,2013, uma vez que a medida provisória 579,2012, hoje já convertida na lei, inaugurou um novo regime jurídico, onde, a partir de 12 de setembro de 2013, todas as prorrogações passaram a ser por elas disciplinadas, conforme observou a PGE. Impedir que a legisladora assim proceda ao argumento da ausência de isonomia implicaria na retirada da função legislativa do Estado e da própria possibilidade de se inaugurar um novo regime jurídico. Então, do exposto do que consta do processo, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia que a solicitação formulada pela empresa CEMIG-GT para prorrogar por 20 anos o prazo de vigência do contrato de concessão da UHA e Jaguara não seja conhecido por intempestível. É o voto em discussão. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por recomendar ao Ministério de Minas e Energia que a solicitação formulada pela empresa CEMIG-GT para prorrogar por 20 anos o prazo de vigência do contrato de concessão da UHA e Jaguara não seja conhecido por intempestível. Próximo item.